Eu tava mostrando aqui pra Maria, essa aqui é a Maria, gente, que me ajuda aqui em casa, uma pessoa maravilhosa. Tava mostrando pra ela os bonecos do Halloween. O que que tu achou, Maria? Tem coragem de ir, Maria? Eu tenho. Mas tu não disse, né? Você tava com medo? Com medo assim, né? Mas quando você tá lá, que vem a movimentação do povo lá. Maria é pior, ó, Maria. Tô lá, Maria. Tu ia morrer de medo, Maria, sabia? Tu achou dos bonecos que eu te mostrei? Tu acha que é assustador? É assustador. A Maria tá morrendo de medo de empurrar o Halloween. Bora, Maria, esse ano, bora. Tem coragem, Maria? Não, por causa que eu vou pro... Pro coisa da igreja lá. Não, vai pra igreja mesmo, Maria. Não vou desviar você do seu caminho, não. Vai pra igreja. Ninguém pode brincar agora, entendeu? A gente tá ocupada aqui. Gente, só falta falar. Olha isso. Olhando pro Pedro. Ela apaixonada pelo Pedro. O que passa agora? Pronto, Stich. Stich, a gente tá ocupada. A gente pode voltar a estudar. A gente não pode brincar agora contigo, mulher. Não, ele não pode. Ele tá ocupado. Não, neném. Vá mamar no leãozinho, vá. Vá mamar no seu leão, vá. Mulher, para com isso. É muito sentimental. O que é? Deixa, Pedro. Pedro, se tu der atenção, ela não vai deixar tu estudar. Tá bom. Minha filha, pelo amor de Deus. Você passou a tarde toda pimbando na minha perna. Vá, você quer tá? Vá. Chorando pro Pedro e brincar com ela. Não, ele não pode. Agora não. Mulher, para com isso, mulher. Tu é muito sentimental, Stich. Não, ninguém vai ter pena de você, não. Você pensa que eu esqueci que você cagou, pisou na bosta e passou na casa pra me limpar? Você pensa que eu esqueci a sua peripécia hoje de tarde que você fez comigo? Tinha acabado de limpar a casa e você fez isso, passando bosta na casa inteira? Pois é. Foi se deitar.